Um, dois, três, vá! Se for ficar, fica de uma vez no enrolar Porque enrolar é só dentro do abraço E eu faço questão de ser o meu Que cabe tu e é só teu Chego a noite em casa procurando por você em todo canto O que é que tu fez pra deixar rastro nos meus móveis E teu cheiro quando canto Aquela canção que a gente ouviu na cama grudados E aquele refrão que nos pôs pra dormir Embaraçados E você Que se alojou nos meus olhos E na minha boca Por que não tá aqui? A cama tá reclamando A casa te chamando Vem logo ver Tô te esperando entrar Não precisa bater Lembra de ficar um pouco mais Quando pensar em ir embora E querer muitos minutos à toa Sem se importar com a demora Do nosso sono matinal De quando nos falta assunto Nas horas que eu disparo a conversar E tu não fala um só segundo Ei, você Que se alojou nos meus olhos E na minha boca Por que não tá aqui? A cama tá reclamando A casa te chamando Vem logo me ver Tô te esperando entrar Não precisa bater Que eu esqueci de me trancar Acho que foi agora Acho Vem logo me ver